Música Recebemos aplausos a banda da ADESF Vamos aplaudir, vamos aplaudir A banda da ADESF Associação de Noticientes de Segundo Fino Vamos aplaudir, vamos aplaudir o povo Passando pelo palestra oficial A pontarra, Toma Liga Saúde por sete e sete No certo momento, se apresentando frente ao palestra oficial O encontro de fanfarras Vamos aplaudir, vamos aplaudir A primeira apresentação de encontros de fanfarras Está estimando Fã Fina Vamos aplaudir, vamos aplaudir 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 Vamos aplaudir Vamos aplaudir, 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 vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir, vamos aplaudir 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 7 de setembro E agora E agora passando pelo palanque oficial Senhoras e senhores, inclusive os alunos Na propriedade, o palanque não se viveu na região da cidade E senhor Silvio, voltando para o sorte Palanque de Intermata, senhor Silvio Neste momento, a equipe do Programa Silvio Esporte De estática rítmica, trazendo a revista da apresentação Palaventando o dia do sentido, com grande honra e boa tarde Este programa tem a silêncio do município de Silvio Fazendo tempo ao Programa Silvio Esporte A estética da clássica, Silvio Esporte Vamos aplaudir, senhoras e senhores Para o primeiro tema, o nosso município, Tátia Oliveira O segundo tema, o nosso município, Tátia Oliveira O segundo tema, o nosso município, Tátia Oliveira O quinto tema, o nosso município, Tátia Oliveira Vamos aplaudir, senhores e senhores! Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.